Suspeita de tráfico de drogas no bairro Martins, aqui em Uberlândia. A polícia militar foi acionada, deslocou até a residência, onde foram conduzidas três mulheres, sendo duas ainda adolescentes, na tela da Band. Fui lá a primeira vez hoje. Primeira vez que eu fui, foi hoje lá, que eu fui visitar ela. Porque ela ia dormir lá em casa, né? Aí eu fui lá e nós tínhamos acabado de chegar lá. Em operação, a equipe do choque do 9º Batalhão de Policiamento Especializado foi até o bairro Martins. No local, tirou de circulação oito pinos de cocaína, uma pedra média de crack de aproximadamente 300 gramas, também uma balança de precisão e quase 300 reais em dinheiro trocado. Todo esse material estava com duas menores de 16 e 17 anos e uma maior de 18 anos. Todo o material é prendido e levado junto com as autoras, as suspeitas, até a delegacia de plantão. Geramos hoje, no bairro Oswaldo Rezende, uma operação de incursão em zona quente de criminalidade. Em decorrência dessa operação, nós visitamos pontos conhecidos como locais de tráfico de drogas, né? E ao visitar a rua Irene Rosa, local já conhecido por várias ocorrências, nós encontramos no interior do imóvel três garotas, sendo uma maior e duas menores. Com elas estava toda uma teletorpecente. Correto, não chegaram no local, no ambiente, as três estavam fazendo contabilidade do dinheiro, pesando droga, condicionando pinos de cocaína. Foi caracterizada ali, individualizada a conduta de cada uma delas e feito a apreensão das menores juntamente com todo o material. E a prisão da maior, agora encaminharemos elas para a delegacia de plantão, que ficarão à disposição do delegado para as providências cabíveis. Só lembrar a comunidade que viu uma movimentação estranha da vizinhança, no caso, igual a essa residência que estava sendo usada para a venda de drogas, entrar em contato com a polícia militar para facilitar o trabalho. Nós contamos com o apoio da população, né, via de regra tem sido feita denúncias através do 181, que é o disco de denúncia, e sempre tem dado resultado positivo. Então, nós sempre pedimos a colaboração da sociedade e da população do Irlandês para estar nos apoiando aí no combate ao crime. Essa droga era sua? Não. Qual era a sua participação? Nenhuma, não teve participação de nada. Por que a polícia te trouxe para cá? Não, eu também não sei entender, eu só fui na casa dela visitar ela. Por que você veio? Porque eu estava lá. Mas você estava usando? Não. Então era sua droga? Também não, ué. Mas você sabe de quem que é? Também não, ué. Fui lá a primeira vez hoje. Primeira vez que eu fui, foi hoje lá, porque eu fui visitar ela. Porque ela ia dormir lá em casa, né? Aí eu fui lá e não estava lá, nós tínhamos acabado de chegar lá.